A inflação obrigou milhares de moçambicanos a pedalar umas esferrapadas de bicicletas todos os dias, cerca de 90 km, e carregar 4 cachos de banana para poupar o lucro da venda da fruta, que passou a ser absorvido com um aumento de 3 vezes das tarifas dos transportes este ano. O negócio da venda de cachos de banana verde alimenta milhares de famílias no centro de Moçambique. O aumento do custo de transporte provocou um revés no negócio, sendo que muitos camponeses preferem agora pedalar para conter a inflação. O preço para o transporte de um cacho de banana duplicou de 20 para 40 meticas para um percurso de cerca de 30 km de carro do interior para a cidade de Esmoio, a capital de Manica. Um lote de 3 cachos é vendido a um preço de 450 meticas e, tirando o valor de compra, o vendedor fica com uma margem de lucro de 30 meticas. O valor do lucro deve ser distribuído entre as despesas diárias de alimentação, tornando-se assim insuportável à sobrevivência com a perda de poder de compra. Quando sobe o combustível, logo o preço sobe também. Agora, para pôr no carro essa carga aqui, é para cobrar muito dinheiro. Comigo também, já não vai ser nada. Eu pedi uma bicicleta para vir vender e para poder viver. Porque o preço de gasolina já é muito caro. Então, eu para vender banana, lá compro banana. Então, para ir na cidade, quando pôr no chapa, chegou lá, então, a gradinha não sai. Então, eu prefiro ir ao pedra de bicicleta para poder mandar viver. E por me ter pouco, é muito. Até nos tempos, eu tinha moto, mas já vendi por causa de gasolina. No momento, está a subir muito. Pedalando, muitos escapam à alta do preço das tarifas de transportes, mesmo com as projeções do Banco de Moçambique a apontarem para o agravamento da perda do poder de compra. O governo moçambicano justifica o encarecimento dos combustíveis com o aumento do preço do crude no mercado internacional, devido à guerra na Ucrânia. Em abril, a inflação em Moçambique acelerou para 7,9%, o valor mais alto dos últimos quatro anos e meio. O recorde foi atingido depois de uma subida face a 6,7% em março, a refletir o aumento dos preços dos combustíveis e dos bens alimentares, referiu o Banco de Moçambique.